Tem a filha aqui Tem a filha aqui O charque bonito Tá bonito o charque, hein? Dezessete A mãe dos peixão Que dupla Gostou Oi, o feixão Eu tenho saramo nele, tem Thaí, dança húd e xarei O que é isso? Saramo nele, Thaí, dança húd e xarei Oi, o feixão Minha barraquinha Desimportada Hoje é domingo Minha barraquinha Minha barraquinha Tem que ter criatividade Muito, muito cedei Deve de pirar Tem só tempero Tem um labirinto aqui Vai para o lado Sai para o outro Tempiro Quanto que taxa aqui Tempiro 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 É por aqui. Não dá pra dizer que a galinha não é fresca, né? Não dá pra dizer que a galinha não é fresca, né? Já mata aqui mesmo, né? É. Pra vender carne aqui, desse jeito, só aqui mesmo na Oeste. Esse cachorro, o dedo, as moscas, né, cara? Isso aqui é bom assado, hein, cara? Eu tô lá na Argentina, isso aí. Não, eu tô perguntando, tô pesquisando aí, vê. É. Acho que é só o que tem aqui. Tá bom, fazendo um filme aqui pra mostrar pro pessoal lá do sul. Vou mostrar lá pro pessoal do sul. É, eu tiro o retrato aí. Aí, ó. Obrigado, meu querido. Só por Deus, né?